Música 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 Alô, salve, salve, rapaziada na Baixa Fria Muito obrigado pela recepção, tô em casa, hein Alô, Salvador, muito amor, tamo junto e misturado, hein Nós, vamos embora Marulho pra rapaziada Música 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 Você vai cair, Duque? Vai ali, vai ali, vai você, vai Abaixa a cabeça Estão na boca Ei, ei, ei A gente está na boca, hein Batei em minha cabeça e em preto Põe o que quiser, põe o que quiser Deixa pro cara, não sai da nada Põe o seu destaque, deixa pro cara, põe o seu Põe o meu rapadeiro Põe o seu destaque, põe o seu destaque Põe o seu destaque, põe o seu destaque R sağ-me o seu destaque O que quiser, põe o seu destaque A cabeça e stra-me, ane um E aí Gosta bastante aí O nome dela é Soldado do Mundo, certo? Geral gosta É, é, é Certo com a cara de mal A sociedade me criou Mais uma de nao Eu tenho uma 9 e uma HHK Com ódio na veia Pronto para atirar E aí Certo com a cara de mal Você me enganou Mais uma de nao A 9 e uma HHK Com ódio na veia Pronto para atirar E aí Certo com a cara de mal A sociedade me criou Mais uma de nao Eu tenho uma 9 e uma HHK Com ódio na veia Pronto para atirar E aí Certo com a cara de mal A sociedade me criou Mais uma de nao Eu tenho uma 9 e uma HHK Com ódio na veia Pronto para atirar Eu tenho uma 9 e uma HHK Com ódio na veia Eu tenho uma 9 e uma HHK Mais uma 9 e uma HHK Com ódio na veia Obrinho na veia Música 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 Seu Júnior, vá pro seu canto um bar.